Nova Zelândia aciona estado de emergência devido a ciclone Gabriele. Olá pessoal, eu sou a KelTube e vamos a mais um vídeo informativo e urgente aqui no canal. O ciclone tropical Gabriele deixou pelo menos 45 mil habitantes sem eletricidade na Nova Zelândia. Mas o pior ainda está por vir, alertou o primeiro-ministro Chris Rippings, estando previsto o mau tempo atingir o seu pico esta noite. As autoridades dizem ter recebido mais de uma centena de pedidos de ajuda neste domingo e o estado de emergência foi declarado em nove regiões. No total, quase um terço dos cerca de 5,1 milhões de habitantes do país já foi afetado pela Interpere. Comunidades nas regiões costeiras estão a ser evacuadas devido às previsões de cheias. Quem vive mais para o interior do território é aconselhado a ficar em casa, mas deve estar preparado para partir a qualquer instante. A Agência Nacional de Gestão de Emergência deixou o seguinte alerta, evite viagens não essenciais, fique em casa se puder. Se tiver que viajar, conduza de acordo com as condições e nunca em alagamentos. Se chegar a uma área alagada, volte para trás e siga por outro caminho. Coloque a sua segurança em primeiro lugar. Para finalizar, em Auckland, a maior cidade do país, foram instalados dezenas de centros para receber as pessoas retiradas de casa. As medidas de prevenção foram tomadas semanas depois que a região sofreu fortes chuvas e inundações, nas quais morreram quatro pessoas. Obrigada!